Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos. Ah, e não esquece de deixar seu comentário, hein? Conte pra gente o que você achou do vídeo. E pra estar sempre informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você vai ficar sabendo logo que um vídeo novo for publicado. Bora! Alternados, filho. Alternados. 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 Olha lá. Olha lá. Helo! 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 Próximo dia 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 Próximo dia